Aquelas que não se vê por aí Segunda já tá na hijata, noita de rolé Num barra de chopp, gastei tantos do pote ao pé Desde a nova, de fumata Mas tu fez do outro Bem longe de uma guinata Guiar os meninos do topo Se me trama, não olha na cara Lançado de pé com o outro A doutrina, atiça, as cavalo Nesse pé dominando de novo Fala que nós imagina Ela senta igual prima Na cama de quarto, ela sabe me dar Eu ando a localizando a fila da pista Que sobe o morro só pra ebola Fico velho de espiar pro alto Desde aqui nós conduz o balão Os acessos da comunicado E os amigos tá na contenção Oh, ah, olá Vem se tu sabe, o teto do navão Será que hoje não boto pra casa, não? Vou lá, mão de tempo tá, não gasta cifrão Tente a vir, não, breca não Ah, olá Vem se tu sabe, o teto do navão Sei lá, que hoje não boto pra casa, não? Vou lá, mão de tempo tá, não gasta cifrão Tente a vir, não, breca não Dizão, nós temos pra poder passar Tô de luta Fazer que ir lá Se quiser falar Me mantenho no lugar Fala que eu sou seu desejo Então fala surpreso Meu tempo é corrido gostoso Quando eu paro e penso Que lindo momento Que as putas lá do RJ Diz que eu não tenho sentimento Coração bochelou Você ficou na sola Vivendo o melhor momento Bate com o ouro na cara dessas cariocas Faz marca na laje morena Gostosa E lá na favela Ela sabe a melhor Faz tudo de te ver Quando o cete devola Você sabe que o meu jeito Eu te trago sem dó Olá Vem se tu sabe, o teto do navão Sei lá, que hoje não boto pra casa, não? Vou lá, eu estou de tempo tá, não gasta cifrão Tente a vir, não, breca não Olá Vem se tu sabe, o teto do navão Sei lá, que hoje não boto pra casa, não Vou lá, onde tem puta, não gasta cifrão Tente a vir, não, breca não Olá BMW, me leva no Itangá Que eu saquei, mas sem caro branco Pra nó amar, olá Deixa ela vir, ela sabe que é tropa do piso na cara Sensação de poder do que a curtida quer ficar Tente a vir, ela sabe que é tão caro branco Tente a vir, ela sabe que é tão caro branco Tente a vir, ela sabe que é tão caro branco Obrigado.